E esse aqui é o nosso motocutivador, é o Trattorito, esse aqui vai para a roça em breve. É, o 16 polegada já está precisando de afiação novamente. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando esse vídeo hoje aqui na oficina, mas nós vamos para a roça agora, fazer um resumo do trabalho que a gente está fazendo lá da construção. E muitos têm pedido os vídeos de aventura. Fiquei gripado esses dias, então a gente fica até um pouco desmotivado para gravar, mas graças a Deus já estou melhorando e retomando aqui os projetos na oficina. E nós vamos lá para a roça, conferir, fazer um resumo do que a gente tem feito lá. Espero que você goste. E se você gostar, deixe o seu like, isso é um incentivo para a gente estar cada dia mais trazendo conteúdo para você. Se você não é inscrito, se inscreva. Vai ser bom ter você aqui com a gente. E para quem é inscrito no canal, que está sempre acompanhando, eu quero deixar aqui um grande abraço. E muitos têm perguntado por que não está recebendo notificações. Acredito que o YouTube sempre tem mudanças e acaba não enviando a notificação para todos. Isso não tem jeito, acontece sempre, né? Então o que a gente aconselha é você desativar o sininho e ativar novamente. Isso costuma funcionar. Ou então passar aqui de vez em quando e conferir os vídeos que a gente tem postado. E para quem está precisando de ferramentas e esperou agora para o mês da Black Friday, eu convido você ir lá na loja do Mecânico. Tem muitas promoções nesse mês agora de novembro. E ainda pode usar o cupom de desconto aqui do canal, que é CAIPIRA01, CAIPIRA02, até CAIPIRA05. Então qualquer cupom que você colocar, CAIPIRA01 até 05, vai funcionar. E também o site Escuta o Véio, que é do nosso parceiro Dry Labs, onde você também tem promoções agora no mês da Black Friday. Pode usar o cupom de desconto, que é Oficina Caipira. Então a gente usa aqui deles cola e vários insumos para acabamento em madeira, óleo, verniz, smart resina, resina, porcelanato líquido. Então tudo isso você encontra lá no site Escuta o Véio. Os links estão aí na descrição. Então sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje, que é lá na roça. E esperamos nos encontrar em breve. Eu já me despeço aqui de você. Em breve estaremos novamente juntos aqui, trazendo mais conteúdo aqui da oficina e também lá do sítio. Um grande abraço e vamos para o vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL